Posso chamar agora o item de número 19, processo número 48500-00-0046-2012-66, recurso administrativo interposto pela empresa Copel Geração de Transmissão S.A., Copel GT, em fase do ato de infração número 121 de 2012, lavrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência da não prestação do serviço público de transmissão por instalação de transmissão sob sua responsabilidade. Nos modos do artigo 33 da Resolução Normativa 270 de 2007, relatou o diretor Julião Silveira Coelho, informe que há pedido de sustentação oral. Contra o ato de infração 121 de 2012, mediante o qual a S.F.E. aplicou limulta em razão da não prestação do serviço público de transmissão por transformador 230-69KV da substituição Santa Mônica, a Copel interpôs recursos, o qual não ensejou reconsideração. É o relatório. A sustentação oral será feita pela Sra. Ana Rita Xavier Mussi, representante da Copel Geração de Transmissão S.A. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa defesa, desse processo punitivo, e reforçar a ideia da empresa Copel Geração e Transmissão na melhoria contínua dos seus processos e no aperfeiçoamento da regulação, especialmente nesse dia na regulação de transmissão. Então, como já foi dito, trata-se do auto de infração 121, sofrido pela Copel Geração e Transmissão. O fato é que houve uma falha no transformador 230-69KV, 150 MVA da substituição Santa Mônica, em Curitiba. A indisponibilidade da função de transformação, ela ficou em 30 dias, e os consumidores afetados não foram nenhum consumidor, porque esse transformador é um transformador de reserva trifásico, com o quesito confiabilidade da operação. A PV descontada da Copel Geração e Transmissão foi de R$ 373.539,72. Não é uma questão de reincidência, esse fato nunca tinha acontecido, e eu elenco aqui alguns fatos positivos que possibilitaram retornar com uma função de transmissão de um transformador trifásico em 30 dias. A Copel Geração e Transmissão, ela tinha adquirido, por decisão própria dela, outro transformador das mesmas características, que estava em estoque no Almoxelifado Central, em Curitiba. Na época em que houve a ocorrência e essa falha no transformador, no transformador que estava em operação há cinco anos, não houve incidência de chuvas, então, o que possibilitou os trabalhos, houve baixa incidência de chuvas, o que possibilitou os trabalhos das equipes. Temos equipes qualificadas para a montagem do transformador, transporte por empresa também já previamente qualificada, e um contrato pré-existente com o LAC-TEC, o Laboratório da Universidade Federal, para ensaios e testes necessários à liberação de transformadores. Eu queria registrar que a regulação da concessão de transmissão, que é a Resolução 270-07, ela tem alguns hiatos, que no caso dos transformadores trifásicos, são fatos negativos para a regulação. Ela não possui uma matéria específica para tratar da função de transformação, ela é tratada de uma maneira ampla. Os padrões de desligamentos que constam nessa resolução, eles foram baseados e têm como base de dados, a transformação prestada por transformadores monofásicos, os bancos de transformadores monofásicos, que é uma tecnologia diferente. O atingimento de limites de perda de receita, eles remetem à Resolução Administrativa 063, e não têm consideração adicional e não fazem nenhuma ressalva. E são poucos agentes de transmissão que possuem a função de transformação realizada por transformadores trifásicos. Então, também está aí, digamos assim, é um ciclo, nesse caso, um ciclo negativo, de fatores que contribuem para que você não tenha ainda uma resolução que abranja esse tipo de tecnologia. Aqui eu trouxe uma foto de um banco de transformador trifásico, que nós temos uma substração de 500 KV em Curitiba, onde é possível ver cada uma das fases, separadas por paredes de corta-fogo, e que eu tenho acima deles alguns, digamos assim, instrumentos que podem fazer a transferência das fases. Aqui eu já coloco mais próxima essa foto, embora tenha ficado um pouco escura, mas em que a gente pode ver que, se eu tiver a varia de uma das fases do transformador, para o retorno à operação, eu preciso fazer somente substituição com manobras e troca de proteção. Então, de forma geral, para eu, as etapas que eu preciso para recompor uma função de transmissão, de um banco de transformador trifásico, é um diagnóstico correto da ocorrência em que houve a falha, as manobras para isolar, para poder as equipes entrarem, mobilizar as equipes, desconectar e conectar os barramentos de 500 KNV, a mesma coisa para o 230, a mesma coisa para o 3.8 e neutro, remanejar a proteção, manobras de retorno, acerto com o operador e retorno à operação. Isso aí eu levo em tempo, um tempo médio de retorno de 10 a 12 horas. Aqui eu apresento um transformador trifásico, em que eu não tenho mais essa condição. As fases estão internas a um transformador. Então, se eu tenho defeito em uma das fases, eu tenho que trocar o transformador. Eu tenho que prever uma outra base, eu tenho que fazer a desmontagem, eu tenho que levar esse transformador para um outro lugar. Então, eu tenho aqui as etapas para a recomposição dessa função nessa situação. Eu tenho que ensaiar para verificar se realmente esse defeito é um defeito que eu não posso consertar o transformador ali mesmo e retornar com a função. Então, eu tenho que ter certeza de que esse defeito é um defeito que realmente avariou aquela fase. Eu tenho que retirar todo o óleo isolante para deslocar o transformador. Eu tenho que desmontar, eu tenho que fazer a movimentação, retirar o transformador avariado, colocar o transformador reserva. Eu tenho a montagem dos radiadores, que para você fazer esse deslocamento, você não vem com ele inteiro montado pela cidade, no transporte, não cabe nas vias e nem nas pontes. Tem que fazer o tratamento, depois a parte ativa, do óleo isolante, comissionar para ver as questões de proteção, e aí eu tenho praticamente 26 dias de trabalho para retornar com uma função dessa. Então, voltando à questão da resolução normativa, ela tem toda uma tratativa para calcular a perda da receita. Então, por outros desligamentos, que é uma falha intempestiva, eu tenho aí que multiplicar por 150 horas indisponíveis nas primeiras 5 horas, depois o restante do tempo, multiplico isso por 10, em 6 dias eu atinjo 25% da RAP, que é o limite de desconto que eu posso ter em uma função. 6 dias é suficiente para eu já bater esse limite. E eu não consigo fazer, repor essa função em menos de 20 dias. Então, é impossível eu interromper uma disponibilidade de uma função de transformação sem atingir o limite de desconto de 25% da RAP. E aí, como eu atingi o limite, e essa resolução diz que se você atingir limites, você vai para a resolução 63, Então, eu vou analisar a 63 e verificar se na 63 existe alguma alternativa para que, mesmo que uma boa prestação de serviço, possa converter multa em advertência. E aí eu vejo que há condicionantes. As multas, elas podem ser convertidas em advertência, desde que elas tenham sido originadas pelo artigo 4, 5, 6 e 7 da referida resolução. E aí, no próprio ofício da SFA, a Copel, quando fez a caracterização dessa multa, caracteriza a infração da Copel no artigo 7, quer dizer, de atingimento de uma receita. Outro condicionante para converter de multa para advertência, a infratura não ter sido atuada nos últimos 4 anos. Conforme a gente disse, isso não se trata de uma reincidência. Foi a primeira vez que ocorreu esse tipo de situação nos últimos 4 anos, ou no período da vigência da resolução 270. E a infração também teve de pequeno porte, de potencial ofensivo. É outro condicionante. Como eu já comentei, um transformador trifásico, reserva, confiabilidade operativa, não houve interrupção de consumidores. A função transformação foi recomposta em 30 dias, quer dizer, num tempo, assim, ser comparado com históricos de outra concessionária que possa ter, o mesmo nosso no passado, em 30 dias, em função de que nós tínhamos um transformador, esse transformador que nós tínhamos não estava recebendo receita, era uma decisão da própria empresa. E um outro fato que eu coloco que não está aqui, a empresa teve uma parcela variável, um desconto da sua receita da ordem de 370 mil reais. Esse é o nosso... Nós agradecemos novamente essa oportunidade e solicitamos aí a reconsideração dessa multa que recebemos. Procuradoria. Procuradoria não examinou esse processo em exaruparecer, mas o que se vê aqui é que foi aplicada uma multa do Grupo 4, artigo 7º, inciso 19, e de uma rápida análise das alegações aqui mesmo no cortejo do processo, não vislumbramos motivação para provimento do recurso. Essas alegações da concessionária em relação às manutenções que foram feitas, falhas no equipamento estão todas no espectro de risco, do risco ordinário de qualquer operação dessa natureza. Então, isso não seria motivo para a exclusão de responsabilidade da concessionária atribuir o defeito ao fabricante, ao equipamento, ou qualquer outro tipo de alegação. também não é passivo de exclusão da aplicação da penalidade, eventual discordância em relação aos critérios estabelecidos na resolução normativa. Uma outra alegação quanto à base de cálculo já foi em diversas oportunidades examinadas pela diretoria, então, de fato, não vê a procuradoria, ainda que não tenha examinado, por meio de um parecer, fundamento aqui para o aprovimento do recurso. Bom, senhoras e senhores, o meu voto passa por esses pontos que já foram abordados pelo procurador-geral. O primeiro argumento da Coppel é esse, de que ela tomou todas as recomendações estabelecidas pelo fabricante, mas o fato é que o serviço deixou de ser prestado. Portanto, a infração está caracterizada, e o que fez a empresa anteriormente não foi suficiente para que evitasse o cometimento da infração. Quanto à resolução normativa, também a posição é semelhante à do procurador-geral, a resolução normativa não faz distinção entre bancos de transformadores monofásicos ou trifásicos, então, o momento para discutir eventual necessidade de ajuste da resolução normativa não é agora em sede da autonflação, mas sim antes da sua edição ou, eventualmente, mediante uma petição autônoma em que se peça a revisão dessa resolução normativa para que nós, então, possamos aprimorá-la, se houver a necessidade. Quanto à conversão da multa em advertência, não é dado fazê-lo, fazer essa conversão, uma vez que o serviço deixou de ser prestado, o serviço de transmissão não é como identificar aqui pequeno potencial ofensivo. Quanto à base de cálculo da multa, o valor final de R$ 71 mil ficou abaixo dos 2% de RAP, e, nesses casos, nós entendemos a diretoria que não há problema. Passa o dispositivo, em que voto por conhecer do recurso interposto pela Coppel-GIT e negar de provimento. Que discussão? Só uma coisa, Juliano, na audiência pública da resolução 270, que eu fui o relator, esse tema foi discutido. Acho que a Semig, em especial, tinha um problema de um transformador trifásico com a substituição, queria um tratamento especial e não foi dada. E a razão é simples, eu costumo dizer que tudo é simples, mas se suponha que todos os transformadores da Coppel-GIT em Curitiba sejam desse tipo, e que para todos eles precisem de 20, 30 dias quando tem um problema para reformar. Então, tratamento é igual, como diz o procurador, aí faz a conta, se vale a pena correr esse risco de utilizar o monofásico ou o trifásico. Mas foi bastante discutido, acho que a resolução atrasou um, dois meses de ser publicada, uma das razões foi esse problema de transformador monofásico, trifásico, que era a insistência de uma empresa só, se eu não me engano, a Semig, e não fizemos como você está muito bem colocado no voto. Aliás, eu tenho um processo semelhante, eu achei estranho, porque o que eu tenho aqui da Eletronorte e o valor da parcela que é descontada é 9 milhões, esse foi só 300 e poucos mil. Talvez os transformadores sejam menores do que o da Eletronorte, mas tudo bem, é só para... Ok, mas eu acho que está correto, acho que tem que ser assim mesmo, uma análise, não pode ser da maneira como foi sugerido, pelas razões que eu disse, qualquer coisa que acontecesse lá, eu esperava 20 dias para resolver. Só que há desclarecimento que eu ia fazer essa pergunta, mas se já foi tratado isso, quando foi feita a 270, então foi, né? Foi devidamente enfrentado na 270. Mas os... tem testemunhas aí, cadê o Diá? Ah, Diá quando está lá, é mais do Ivo, que é ele que trabalhou. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer o recurso de depósito para copiar o gestão de transmissão, com atual de fração 121-2012 da SFA e negar o provimento.